O que é um reostato? Nesse inóspito cenário, vou lhe mostrar algumas coisas. Primeiro, um reostato. O que é um reostato? Temos a marcação aqui, 220 ohms, não é isso? Temos a marca V. Fernic. Antigamente era F.E.A.D. F.E.A.D. 220 ohmios. Na ferradura lá, o símbolo de ohms. E esse reostato é um potenciômetro, mas tem uma característica interessante. Ele, internamente, a trilha não é de carvão. É uma trilha de fiozinhos enrolados. E um cursor, um wiper, que ele transita em cima desse enrolamentozinho de fio resistivo. E o wiper, o cursor está ligado, terminal central. Vou encostá-lo no microfone e girar, para ver se você ouve o ruído. Essa coisa, ela é utilizada em sistemas elétricos, variação de velocidade de pequenos motores, controle de velocidade de autorama, daqueles carrinhos de autorama. E a maior utilidade dessa coisa, eu vejo, os de valor menor, de 50 ohms, 100 ohms, é para controle de volumes do tom mais maldito, mais difícil, mais descabelado que existe. Quando as pessoas querem fazer o divisor de frequência de caixas de som. Os médios. Os médios são os grandes bandidos, os vilões, os malditos, sabe? Porque eles são dominatrix, eles são dominadores. Quando o médio toca, da noce, ele domina tudo, tudo mais. Uma caixa onde você tenha médios com um volume muito alto, você não ouve o grave. E você não ouve o agudo. Ele esculhamba tudo, ele esculacha tudo, ele detona. O médio detona, o médio caga geral. Você pode ter sido muito de nylon. Você corta ele com ferro de soldar. Ou com uma serrinha, ou às vezes com um tec, um alicate de corte, às vezes você consegue cortar ele. Ele é usado muito para dentro de esforços, assim, essas coisas assim. Ele é um bom alicate, um alicate decente, como esse meu americano aqui, Crescent. Esse aqui, se você pega com vontade. Quando você pega com vontade, a câmera cai. Mas, você corta também o eixo. Ele é utilizado para controlar o volume em caixas de som de médios. Ou o alto-falante de médios dentro de caixas de som. Tem um controle de médios. Porque o médio pode estragar tudo. Pode estragar, sim. Aqui, você tem o alto-falante para médios. A gente já sente qual o espectro acústico que o alto-falante ressona e trabalha melhor esfregando o dedo nele, sabia? Você já logo percebe que esse cara é para médios. Esse alto-falante é da JVC, de poucas polegadas. Acho que é três e meia, quatro polegadas. Tem um ímã e um contra-ímã para evitar. Esse contra-ímã é para evitar campo magnético. Vase. E você tenha muito campo magnético. O campo magnético aqui é fraco. Que vem a distorcer imagens de monitor de televisão. Ele não dá para ver, não. Mas esse aqui é de uma marca. Ele é um Pioneer. Não, JVC está escrito aqui. JVC. Muito mal, difícil de ver, não é? JVC. Japão Victor Company. Coraldite tem dois condensadores ligados. Sem microfares. Para fazer um bipolar, porque esse aqui é alto-falante de cinco ohms, é, quatro ohms. Para fazer um bipolar, né, de 50 microfarads. Estou ligado ao positivo. E eu vou fazer um refletor de médios. Outra peça essencial para médios, é isso aqui. Uma câmera acústica. Esses pés aqui, permite que você enfie parafusos por aqui. Entendeu? Você pode atarrachá-los. Por exemplo, aqui. Formando uma câmera. Ou aqui. Ou aqui, formando uma câmera. Porque você precisa colocar dentro de uma câmera de ressonância que tem um som ligado ao médio. Ou se uma câmera que eu batesse aqui, ao invés de fizesse isso, fizesse pum 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 pum. Não serviria para médios. Entendeste? Já risquei aqui com o compasso. Eu vou cortar isso aí com ferro de soldar. Eu vou cortar essa câmera. Vamos ver. Carbomert É uma enragem do passarinho Imagina O pessoal tem pouca memória Nós velhos somos um patrimônio Para vocês, meus jovens Já o passarinho Ele foi ligado Ao governo militar e várias vezes ele foi Ministro de Estado Teve cargos importantes Banco Central Coisas assim O grande feito dele Um feito maldito na minha Opinião É que ele disse que Que o brasileiro era vagabundo Ele falou isso Porque o brasileiro se aposentava com 55 ou 50 anos de idade Eu fiquei muito pau da vida com ele quando ele fez isso Cretino Porque ele Como parlamentar Eles se aposentam Depois de 12 anos Depois de 3 mandatos de 4 anos Como um sujeito que se aposenta Com 3 mandatos Ou seja, pode se aposentar Super jovem Faz uma afirmação desse tipo Filho da polícia E vá para o quinto dos infernos Que queime no inferno Porque foi ele que começou com isso Quer dizer, 50 anos É jovem Para os outros Eles não Eles Depois de 3 mandatos 12 anos Eles podem Tenham a idade que tem E se aposentar Os militares continuam com esses privilégios Polícia militar com 50 anos Parece 25 anos de serviço O cara começa aos 20 Aos 45 50 o cara está aposentado São privilégios Que eles têm Cretino Aqui no Brasil A gente tem o hábito De quando o cara morre Vira santo Aonde Lula morreu Reza uma missa Vá para o quinto dos infernos Lula começou com todo o esquema De corrupção No Brasil O Alibaba Só que não tem 40 ladrões Ele tem milhares de ladrões Lula é cretino Eu sei que o dia que ele morrer Vai ter festa Vai ter o pessoal dizendo Um grande homem Representou Ele representou a maior desgraça Eu sei que o pessoal aqui da minha terra Porque é bairrista Porque o cara era pobre Porque o cara era Pernambucano Nordestino O pessoal aqui adora ele O pessoal adora por bairrismo Puro bairrismo É Já estava todo animado aí Porque eu sei que o pessoal adora O pessoal gosta de puxar o meu tapete Viu bicho Parece um errozinho Que eu cometo De conta Alguma coisa O pessoal vem em cima O pessoal tem tanta raiva Que eu tenho conhecimento Que o pessoal vem e diz Olha Você fez a conta de 11x11 Mas não é isso não Você errou 11x11 Não é isso que você falou não Tá entendendo O pessoal gosta Então alguém já está dizendo É o mesmo som Tá vendo Não precisa de caixa acústica nenhuma Uma merda Porque a borracha é toda Cheia de saída de ar Tá vendo Tá desanimado Você não pode dizer Que o som é igual Vai catacuque Você invejoso Da peste Pode ficar assim Pode ficar assim Pode ser afissado Assim Na bancada Entendeu Interessante Não é Interessante Interessante É Interessante Os furinhos lá Tá vendo Os furinhos Ali Passa Pafaruso Pafaruso Tem que passar cola por dentro Viu Não é só apertar Não Porque vibração É fazer Interessante Interessante Vou encostar a câmera lá Olha como é acústica O ruído é médio De frequência média O ruído do Viper Correndo aqui dentro Vou encostar o microfone aqui Da câmera aqui no plástico Viu o que eu estou dizendo Com o fio de ligação Ele não posso fazer um buraco aqui Nem posso fazer ele passar por baixo Porque ele vai estragar a vedação Esse tipo de autopalante Como você vê Ele é aberto Esse aqui tem uma abertura Aqui Você enfia o dedo aqui dentro Dá pra ver E se o som sai pra trás Por isso que o maior par Dos autopalantes de médio Eles é uma carcaça fechada Porque você não pode ter interação Com o som atrás Então eu aqui Eu vou ter que fazer um furo E passar Arrochado Ou seja Apertado Um fio cilíndrico Um fio redondo Tipo fio Tipo cabo coaxial Vai ter que ser um fio desse Um cabo coaxial Um fiozinho desse Assim Um roliço Sabe Um fio desse roliço Pra passar justo Pra não sair ar Entendeu Vai ter que ser Vai ter que ser um fio Nesse estilo mesmo Estiloso aqui Ó Pra ficar vedando A câmera Vou passar ele aqui Aqui por baixo Porque aqui já está esculhambado mesmo Né Não vai poder ficar em pé desse lado Você vai poder ficar em pé desse outro lado aqui Então já está esculhambado Então é um fio Sabe Nossa Quando eu falo justo Eu falo justo mesmo Isso é sério Eu enfiei o fio Olha Olha aqui ó Eu levanto a caixa com ele Tá vendo É isso que eu chamo de justo Vai esse Porque esse aqui é mais grosso E tem dois Condutores dentro Então esse é o cabo Que eu vou passar ali Entendeu Ele é duplice Duplice 14 milímetros Vai ser brabo Passar ali no bolinho Está aqui Está tudo cabeado E aqui vai ser Entrada de sinal Os médios são bastante complicados Olha o DX classique Ele tem uma saída Que não é médio puro É médio agudo Então você tem Pode vir a ter problemas de calibração Nos médios Essa possibilidade existe sim Sempre existe Por isso é que eu estou mostrando Esse esquema aqui do alto falando De você fazer um certo controle Nas frequências médias Porque o médio Ele é um tremendo Um assassino Ele é um criador De problemas sensacionais É Olha Mal sinal Mal sinal Tem Tem pezinhos aqui Que estão atrapalhando Eu tenho que Alinhar E Estar aqui Os pezinhos levantados Eu tive que queimar Para baixar Os pezinhos levantados Agora fazemos Ferro de soldar Pequenos orifícios Para a entrada do Pafarrus Gostou do francês? É por causa que eu vou mandar Encomenda para o René Então não é parafuso É parafuso René Cumilão Você conhece o René Michel? Cumilão É do nosso turma aqui Do DX Corporation O pessoal Da equipe do DX Corporation Que são todos vocês Mais amplificadores para entregar Não é só do René não Mas é que o outro Pede segredo Tem uns caras que são assim São meio cheio de segredinho Aqui você tem que botar Uma resina aqui dentro Uma cola Para vedar o ar também Do alto-falante para a caixa Viu? Ar não pode sair Não tem técnica Tudo Dá trabalho Você quer moleza? Pega no pau Do Luiz Inácio Lula da Silva Mesmo assim Você é capaz De ter surpresa Porque ele já deve ter feito Uma prótese De titânio Com seu dinheiro Nunca que vocês vão Aliviar minha cara Não é? Sem fazer esquema Na verdade Chega o fio mais Ele vem No potenciômetro Isso aqui é o símbolo Do potenciômetro São três pontos Que ele tem O cursor Estou fazendo uma bolinha Um lado e outro lado O potenciômetro Tem três pinos Menos e mais Ou seja O som Ele vem E ele vai ficar Em cima desse resistor Que deve ser De mais ou menos Cinquenta ohmios Idealmente Para ter um ajuste bom Bom O som Vem para cá Então você já está Carregando com cinquenta ohms Isso não vai afetar Muito o som Ficador Porque cinquenta ohms É paralelo com oito ohms Na tua caixa de som Dá uma perda De oito ohms Para menos Que oito ohms Mas não vai ser Tão Irrisório Tão Tão insignificativo Dá oito Vezes cinquenta Sobre oito Mais cinquenta Então embaixo É cinquenta e oito Em cima Cinquenta e oito Quatrocentos Né Quatrocentos Dividido por Cinquenta e oito Seis Seis Viz oito Quarenta Dá Cinco Viz oito Quarenta Dá uns Sete vírgula Alguma coisa Sete vírgula Alguma coisa Mas faz favor De não esquentar Sua cabeça Com essas coisas Viu Hoje em dia Falaram seis Hoje em dia De René Michel Bom Vamos lá Então o som Vem para cá Ele vem para O capacitor De Quarenta e sete Micovarrados Quarenta e sete Micovarrados Que pode ser Isso aqui é o lado Mais dele Tá Mais Estou fazendo dois aqui Construindo um Não polarizado Que pode substituir Esse aqui Porque para som Você usa não polarizado Isso aqui Forma não polarizado Vai perguntar Vê se eu botar O lado negativo Assim Pode Pode também Põe os positivos Juntos aqui Negativo Tá certo Também pode Claro Eu vou aproximar Para você ver melhor Não se aborreça não E aqui você vai Para o arte falântico De médios Não pode ser um Alto falântico qualquer Tem que ser Alto falântico de médios Esse aqui é o terra Esse aqui é o mais Do arte falântico Esse terra aqui Na verdade É o fio Negativo Será que tem alguma coisa Mais a explicar Repetindo Mais e o menos Ou seja A saída do amplificador Positivo e negativo Vai para os extremos Do reostato Central do reostato Vai no condensador Que tem que ser Sem polaridade De 47 microfarads Pode ser de 22 Também Viu gente Para você fazer um De 47 microfarads Com condensadores comuns Você emenda dois De 100 microfarads Se você quiser fazer um De 22 microfarads Você emenda dois De 47 microfarads Dessa forma Negativo com negativo Está me entendendo? Ou então aqui Positivo com positivo Dá no mesmo Viu? Isso vai ter uma representação 400 dividido por 58 Vai dar menos de 8 Não é? Dá 7 vírgula Alguma coisa Dá uma pena Queda de impedância Já se registrou aqui No sistema Ele afeta levemente Seu amplificador Mas se peru no mútil Vamos agora Aqui está a caixinha Está ligado Na saída de métodos Do amplificador De x-classic Isso aqui As pessoas perguntam Que bicho é esse? É uma zebra Africana E aqui eu controlo O volume Sim, até então Eu estava acreditando Que era o médico Que estava fazendo O tratamento do meu pai Casos assim Tem se repetido Aqui em Governador Valadares Bandidos Se passando por médicos E exigindo dinheiro Esta mulher também foi Também no hospital particular Em Valadares Ela recebeu Um telefonema De um falso médico Mas caiu no golo O René falou pra mim Qual é a música Que ele costuma dançar Para as meninas Para seduzir as meninas Eu vou mostrar pra vocês Também toca o violão Vamos ver o médio Essa primeira edição Não tem médio Eu vi uma boa decisão Bosta Isso é uma merda Isso é uma grande merda Eu pensava O René tem cabelos grandes Esvoaçantes Descendo para as garotas Para fazer Uma grande sedução Eu quero levar você Para conhecer Paris Corrine Michel Eu quero levar você para os Campos Elysias Os Campos Elysias Eu quero levar você para conhecer a Tor Eiffel E depois eu quero levar você para conhecer o meu motel Porque o motel de René Michel É um motel especial Porque é um motel que tem de chambre Ele tem uma vida grande É uma vista maravilhosa de chamele Olha aqui Eu tenho o que você vaivenir Mais E novo Eu se vê que é muito para a sença. E de me ser. Não, 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 não.